Olá quem já usa o psyllium ou pelo menos já ouviu falar dele e mais você tem algum tipo de problema de intestino ou simplesmente quer regular seu intestino então veja esse vídeo pois pode ser a solução de seus problemas psyllium são sementes extraídas de casca de um arbusto chamado planta govata essa fibra tem a capacidade de aumentar até 20 vezes de tamanho quando entra em contato com outros líquidos pois apresenta alta absorção de água com alto teor de fibra solúvel e mucilagem o psyllium possui infinidade de benefícios para a saúde inclusive segundo pesquisas provou ser eficaz no tratamento de algumas doenças como a síndrome do intestino irritável constipação é o intestino preso diabetes colesterol alto obesidade câncer de cólon né que o câncer de intestino grosso colite e aterosclerose podendo ainda reduzir também o risco de doenças cardíacas entre várias outras condições de saúde inicialmente ele é digerido pelo estômago seguindo para o intestino onde absorve o excesso de água amolecendo as fezes estimulando o funcionamento normal e é por isso que o psílio é muito utilizado nos tratamentos de hemorroidas constipações colite doença de cron desse modo ele forma uma massa gelatinosa no intestino que limpa a parede intestinal transporta toxinas e resíduos através do cólon e tem um excelente efeito laxante sem causar diarreia ou dores abdominais se for consumir essa fibra natural em pó é possível acrescentá-la na água suco ou shakes uma dica importante é deixar a fibra por alguns minutos em água antes de acrescentar a outra mistura para que ela seja hidratada e aumente de volume por exemplo se for tomar com uma granola coloque o leite coloque o psílio e deixam antes de deixar hidratar deixa que ele absorva o leite e depois coloque a granola e para se obter esses benefícios a recomendação indicada da ingestão do psílio é de 10 gramas ao dia ou seja duas colheres de sopa né cada colher de sopa de psílio ele é mais ou menos 5 gramas e lembre-se que o consumo de mais disso pode gerar cólica gases ou inchaço em algumas pessoas e também existe uma condição rara de algumas pessoas ser alérgica à fibra mas é uma condição rara normalmente não acontece isso agora o importante é não esquecer da hidratação pois como já foi dito o psílio absorve muita água ele sempre deve ser tomado né acompanhado de um copo d'água para que tenham-se um efeito muito bom beba pelo menos um litro e meio de água durante o dia gestantes e crianças só devem usar o psílio com orientação profissional o mesmo é válido para pessoas debilitadas acamadas e com má condição de saúde por isso se tiver dúvida consulta um médico antes de consumir essa poderosa fibra e aí gostaram do vídeo inscreva-se no canal quem não foi inscrito deixe seu like compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas tomem conhecimento disso e até um próximo vídeo bye e aí